Fala pessoal, beleza? Seguinte ó, todo mundo que já montou Maverick, Mustang e alguns carros da Ford, quando tira o suporte do coxinho e vai montar de novo, a gente, eu já fiz isso, a gente não marca a posição certa, da onde saiu, como é que monta, então fiz uma colinha aqui ó, tá vendo? Aqui você imagina que o carro é o lado do passageiro, você tá olhando o carro de frente, a parte maior do coxinho apontada pra frente e o suporte do coxinho, tá vendo? Aquele suporte que vai parafusado na longarina, essa extensão dele pra trás do carro e a lingueta voltada pro lado do bloco. Essa lingueta, ela fica voltada pro lado do bloco do motor. Motorista, o lado maior é o contrário, é pra trás, certo? A extensão do coxinho sempre pra trás e a lingueta sempre voltada pro bloco do motor. Fiz essa colinha aqui, já ficou mais fácil de entender, mas assim é melhor ó, aqui ó, coxinho, aqui é menor, aqui estamos do lado do passageiro, aqui a parte menor, certo? Pra trás, a parte maior pra frente, igual ali, e o coxinho, o suporte do coxinho, agora vai ficar mais fácil de entender, ó, a lingueta virada pro motor e a extensão pra trás. A extensão sempre pra trás e a lingueta virada pro bloco. Aí o lado do motorista também, extensão pra trás, lingueta virada pro bloco, certo? E o coxinho, tá ali, lado do motorista. A parte maior pra trás, essa aqui, e a parte menor pra frente. Beleza? Assim fica fácil de montar, aqui ó, tentar passar aqui com a mão esquerda. Aí ó, fica fácil de visualizar tudo isso daí, ó. É só ir lá no carro agora e montar. Beleza? É isso aí. Esse suporte aqui vem de novo, tá? O pessoal reproduziu, tá vendendo novo. Então vamos lá, recapitulando, passageiro, lado maior do coxinho pra frente, lingueta do suporte voltado pro bloco, extensão do suporte pra trás. Motorista, o coxinho ao contrário, lado maior pra trás. E o suporte, a extensão sempre pra trás e a lingueta voltada pro bloco. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera.